E nós viemos até aqui a Associação dos Deficientes Visuais e Físicos de Francisco Beltrão, que já está há quase 26 anos atuando aqui no município, saber qual que é a realidade atual. Ao meu lado está o Vilmar da Mota, ele que é presidente agora da associação. Explica pra gente um pouquinho mais a respeito da realidade da associação hoje. Hoje, a realidade da associação, nós trabalhamos pela inclusão, pela acessibilidade, pela inserção da pessoa com deficiência física e visual no meio em que vive. A nossa realidade hoje é de muito trabalho. Não temos muitas receitas, não temos... Mas o que nós fazemos? Nós fazemos com aquilo que a gente consegue, por sermos uma instituição de assessoramento e acompanhamento da pessoa com deficiência, a gente procura sempre buscar alternativas para facilitar a vida da pessoa com deficiência. Apesar dos avanços que já teve e que não podemos negar, ainda existe muito por fazer. O que a gente percebe é que o maior problema, Carol, é a acessibilidade atitudinal das pessoas em entenderem as necessidades diferenciadas de cada deficiência. Eu não posso generalizar a minha necessidade com a necessidade, por exemplo, de um deficiente intelectual. Infelizmente existe essa generalização. O que é acessível para um pode não ser para outro, então a gente não pode generalizar. Mas, em síntese, podemos dizer que está avançando lentamente, mas avançando. A partir do momento que você assumiu este novo cargo, digamos assim, quais são as suas expectativas? Você já tem projetos? De que maneira você pretende conduzir a associação? Nós temos vários projetos em andamento, mas o nosso principal objetivo é a conquista da sede própria, para que a gente possa daí desenvolver outros projetos. Nós temos projetos de encaminhamento da pessoa com deficiência, pretender para o mercado de trabalho e pretendemos também estimular a pessoa com deficiência com relação aos seus talentos particulares. Além da questão da acessibilidade, o próprio trajeto que vocês fazem todos os dias, essa falta mesmo desta acessibilidade, em relação ao transporte, para o Francisco Beltrão, qual que é a análise que se faz? A maior dificuldade não está só na questão, na barreira arquitetônica, mas, como dizíamos antes, na barreira atitudinal. E muitas vezes o profissional que está ali não entender a limitação, não entender a dificuldade da pessoa com deficiência. Nós conversávamos, inclusive, com um colega que é baixa visão, e ele dizia dessa dificuldade que, como ele não utiliza a bengala, mas ele tem uma visão bastante reduzida, fica difícil para ele provar que tem uma deficiência visual. Então, nós acreditamos que, com o esclarecimento que vem sendo feito por parte dos órgãos públicos, da associação e também da empresa que detém o transporte coletivo, aos poucos a gente vai mudar esse panorama. A mensagem que fica é que nós podemos, como agentes transformadores que somos, provocar mudanças na sociedade, desde que, para tanto, tenhamos iniciativa, tenhamos coragem e tenhamos discernimento para tomarmos as decisões necessárias. Não é com gritos, não é com barulho que nós vamos provocar mudanças, mas sim com discussões. E uma das propostas da ADFVFB, o nosso propósito é discutir, é debater e, no campo das ideias, apresentar propostas. Então, por isso que a gente participa de todos os movimentos, de todas as instituições, inclusive nós temos uma parceria com as entidades, como o CAP, o Centro de Apoio Pedagógico, que tem parceria com as senhoras de Rotariano, onde tem eventos que a gente participa juntos. E é assim, participando, interagindo, que nós vamos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e acessível.